Hoje teve mutirão de emprego para pessoas com deficiência em Curitiba. Vamos ver as informações com o Sarertal. As entrevistas são realizadas no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência no bairro Cristo Rei, em Curitiba. São mais de 500 vagas disponíveis para diferentes áreas de atuação. Hoje nós estamos com 19 empresas presencialmente, né? Essas empresas das mais diversas áreas. Então nós temos empresas da área de logística, da área de educação, empresas na área administrativa, assim, quase todas elas têm vaga disponível, mas a gente tem vaga até de motorista de caminhão bitrem, para pessoa com deficiência. Empresas da área de segurança, empresa da área de enfermagem também, né? A gente está com um grupo de educação forte. Desempregada há dois anos, Geisiane aproveitou a oportunidade para tentar voltar para o mercado de trabalho. Então, como eu estou precisando muito de trabalhar e estou com muitas dificuldades, né? Então, e aí, tá? Preciso do salário, porque eu tenho dois filhos, preciso de várias coisas para a minha casa e não está fácil encontrar emprego, né? Conquistar uma vaga também é o desejo do José. Segundo ele, a maior dificuldade na hora de procurar emprego é a comunicação. E como eu tenho experiência em produção, operação, né? Operacional, aí eu aqui fica mais difícil, porque fora está bem difícil encontrar. Geralmente é mercado ou limpeza, e aí isso não combina com o meu perfil, né? Porque eu tenho experiência em outras áreas, operacional, produção, né? Então, eu já estou desempregada há um ano e está muito difícil encontrar emprego. O mutirão é aberto ao público. Para participar, o candidato precisa trazer, além dos documentos pessoais, o currículo e também um laudo médico que comprove a deficiência dele e informe quais atividades ele pode desempenhar. Este é o segundo mutirão do ano voltado ao público PCD. E o próximo já está na agenda. Dia 24 de maio. Vários intérpretes para nos ajudar na comunicação, então muita sorte ter isso aqui. A expectativa é sair empregada. Tomara, tomara, tomara. Deus abençoe.